Gostante dela. Sou revolução, sou sem terra, sou pobre, sou negrão, sou revolução, sou socialista, sem terra, sou agricultor, vítima do racismo, sou negro, sou trabalhador, sou afro-brasileiro, tenho coragem e rebeldia, pra derrotar essa nobreza selvagem, essa burguesia. E a o sou o investidor da guerra e do terror, e a o sou a esperança e o amor, e a o sou o contrário da guerra e do terror, e a o sou a esperança e o amor, sou sem terra, sou pobre, sou negrão, sou revolução, sou sem terra, sou pobre, sou negrão. Sou revolução, sou sem terra, sou pobre, sou negão Sou revolução Minha esperança é paz e igualdade racial Uma nação soberana, fraterna e um mundo mais igual Reforma, agrária, justiça e um país mobilizado Sou a resistência, acredito no povo organizado Eaú, sou o inverso da guerra e do terror Eaú, eu sou a esperança e o amor Eaú, sou o contrário da guerra e do terror Eaú, eu sou a esperança e o amor Sou sem terra, sou pobre, sou negrão Sou revolução, sou sem terra, sou pobre, sou negrão Sou revolução Sou revolução Sou revolução